Bom meninas, vamos aprender a fazer um rabo de cavalo falso? Então, essa é a toquinha do rabo de cavalo, essa toquinha é da loja Mabrana Cabelos, eles tem Facebook, tem Instagram e tem site também, tá? A toquinha vem com um pentinho, né? E ele é toda furadinha pra você costurar a tela do cabelo nela, tá? Você pode comprar um cabelo novo ou fazer com aquele cabelo que você tirou, que tá aí na sua casa, que você joga fora, você pode usar pra costurar, reaproveitar esse cabelo de alguma maneira, de alguma forma, né? E depois que você estiver bem craque, você compra um cabelo novo, faz seu rabo de cavalo falso pra vender, olha que maravilha. Bom, aí eu vou apoiar nessa cabeça aí, mas você pode apoiar também no isopor, né? Prender com alfinete, só pra você ter uma base mesmo pra costurar. Você vai precisar de linha, eu uso linha cetanil preta, uma tesourinha de arremate, não precisa ser essa tesoura, pra você ter uma tesoura que você tem em casa, tá? E uma agulha. Eu tô usando essa agulha de tapeçaria, tá? Pode ser agulha curva, agulha que você tiver em casa, não tem problema, tá? Você pode costurar também na mão, tá? Se você não quiser apoiar em nada, essa possibilidade. Esse aí é um cabelo que eu tava usando, é um cabelo que eu tirei. Eu sempre reutilizo meus cabelos nos meus cursos, nas minhas aulas, mas aí eu resolvi usar pra fazer esse rabo de cavalo, tá? Tá bom, gente? Bom, a tela tá dobrada, eu vou passar a agulha não pela tela, mas pelo cabelo, tá vendo? E aí vou dar um pontinho aí pra poder firmar essas duas telas que estão dobradas. Vou dar um nozinho aí. Referindo a bolsinha que se fez, puxei, vou dar mais um nozinho, ó, passar a agulha por dentro da tela, dar duas voltinhas na agulha, puxei e fiz o nozinho. Agora eu vou costurar. Tá vendo que ela é redondinha? Eu vou costurar em círculos mesmo, dando voltas até ela ficar toda, até essa touquinha ficar toda fechadinha, tá? Aí, então, eu passo a agulha por um desses furinhos, tá vendo? Pelo furinho, puxo pra poder prender a tela. Passo dentro da tela, dentro do furinho, e assim eu vou alinhavando e sempre dando um nozinho na minha costura, tá? O jeito de costurar, gente, não importa, tá? Deixe que esteja firme, tá bom? Bom, aí, novamente, eu vou passar pela tela, pelos furinhos. E assim eu vou costurando. Eu sigo fazendo essa costura até fechar todo o círculo, gente. Assim que eu termino uma costura, eu dou três nozinhos, tá? Que seguram o meu rudo de velho, eu não quero correr o risco desse nó arrebentar e até ela ficar pendurada do rabo de cavalo. Então, eu sempre dou três nozinhos quando a linha ficar curta. Bom, aí, eu já fechei todo o meu primeiro círculo, né? Fechei toda a minha primeira tela. E eu vou pegar mais uma outra tela dobrada e vou costurar novamente em círculo. E assim eu vou fazendo até fechar todo o meu rabo de cavalo, gente. Da mesma maneira, dando um pontinho primeiro nas duas telas pra ficarem meio fixas. Agora, ó, vê que eu tô agora, eu vou fazer na mão. Não vou fazer mais na base de isopor, tá? Então, pra vocês verem que há essa possibilidade de você costurar na mão, tá? Vou dar o meu primeiro pontinho aí pra fixar bem a minha tela na toquinha. E aí, eu passo a agulha na tela, passo a agulha nos furinhos. Passo aí minha agulha umas duas, três vezes, a minha linha duas, três vezes em volta da agulha e puxo pra dar um nozinho. Novamente, a mesma coisa, vou passar minha agulha na tela, agulha nos furinhos, uma, duas vezes, dou duas voltas na agulha e puxo pra ficar bem firme. Novamente, tela, furinho da toquinha, as voltinhas da linha na agulha e puxo. E assim, eu vou deixando bem firme a minha tela, até ficar tudo bem fechadinho. E assim, eu vou deixando. Pronto! Terminou o rabo de cavalo. Terminamos, né? O rabo de cavalo. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido direitinho, tenham aprendido. E é uma ótima opção de penteado, hein? Olha, pendi o meu cabelo de lado e vou encaixar agora o rabo de cavalo falso. Encaixei o pentinho na frente, botei o meu coque dentro da toquinha e puxei o elástico. Olha o efeito. Agora eu vou prendir, né? Pendi o meu cabelo pra cima, né? Botei o coque bem lá em cima. E eu vou encaixar o pentinho na frente, vou botar o meu coque dentro da toquinha e vou puxar o elástico. Olha como ele fecha, viu? Então é isso que a gente vai fazer agora. Agora, pra ficar esse rabo de cavalo bem altão, eu tive que prender o meu coque lá em cima, estão vendo? Vou agora colocar... Agora eu vou encaixar esse pentinho aí na frente do meu cabelo, jogar o rabo de cavalo dentro da toca e puxar. Vocês me desculpem a imagem, espero que esteja dando pra vocês visualizarem legal o que tá sendo feito. Espero que vocês estejam gostando também. Vocês viram que tá aparecendo aí um pedacinho da minha tela e vou passar o cabelo em volta pra esconder, né? Essa telinha que ficou aparecendo e além de esconder vai dar mais firmeza. Mas você pode também preencher com o cabelo pra não ficar nada aparecendo. Gente, se vocês estiverem gostando do vídeo, curta o vídeo, por favor. Muito importante pra mim. Comente, dê sua opinião, dê ideias pra próximos vídeos e se inscreva no canal, tá? Pronto, ó. Escondeu tudinho. Ficou lindo, gente. Eu amei esse rabo de cavalo bem lá em cima. Gostei muito, gente. Amei. É minha cara esse rabo lá em cima. E agora eu vou fazer um coque, tá? Dá pra fazer um coque sim. Esse coque que eu vou fazer é um coque meia boca, mas dá pra fazer um coque direitinho e ficar bem bonitinho, tá? Só você passar seu cabelo em volta. Você pode usar um grampinho pra ter que dar mais firmeza, mais segurança. Como esse cabelo que eu tô usando é um cabelo bem cheio, um cabelo orgânico. Esse é o Vivian da Morning Hill. Ficou um coque bem lá em cima, bem grandão, bem avantajado, igual um abacaxi. Olha, agora eu prendi o meu cabelo mais pra baixo, então o rabo de cavalo ficou mais baixo, né? E ficou maior também, né? Também gostei muito desse estilo aí. Acho que agora eu devo perceber bem a diferença do meu cabelo pro rabo, porque o cabelo é mais claro que o meu cabelo natural, né? O rabo de cavalo falso é mais claro. Bom, aí eu dividi o cabelo no meio e encaixei também o rabo de cavalo atrás. Mil maneiras de usar, gente. Agora, amiga, vai lá e arrasa!